A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltamos a tocar então nas questões do trabalho com esta alusão ao XANAX que isto parte de um episódio especial eu cheguei aos 41 anos enquanto eu tinha tomado um XANAX até que tomei porque tinha que viajar de avião e agora foi cada vez mais a viajar de avião não resulta estou só a avisar que não resulta em XANAX não vale a pena em situações de ansiedade avião não vale a pena mas pronto este XANAX aparece como é uma das drogas que especialmente no final dos anos 70 e início dos anos 80 portanto os anos a sério do ultraliberalismo em cima da mesa é uma das drogas que é usada pela massa trabalhadora com cada vez mais vontade e cada vez mais necessária para que as pessoas pudessem funcionar em determinados ritmos de trabalho que começam a acontecer e começam a intensificar-se naquela altura não é a única mas é uma das drogas que caem nesse espectro portanto a sociedade começa se quiser de uma maneira quase naiva a ficar doente e socorre-se de determinado tipo de drogas para aguentar trabalhar e aguentar suportar as condições que eram aquelas condições do ultraliberalismo que nós agora continuamos a derrapar nelas depois há aqui estes dois espectadores passivos literalmente estão aqui encostadinhos ao canto não vou alongar muito sobre eles não é assim dos trabalhos que mais prefiro mas acho piada eles terem ficado mesmo aqui um bocadinho arredados toda esta discussão e passando pela ideia do trabalho contra avançar ou se calhar apontando os holofatos mais para aquilo que me interessa que é a ideia do descanso ou seja porque é que nós trabalhamos porque este ênfase tão grande que é é judaico ao cristão portanto tem uma matriz religiosa tudo aquilo que é o não trabalhar é condenável e é apontado o dedo portanto tens de estar sempre ligado a uma determinada disposição a uma ideia do trabalho e aqui é literalmente a almofada que eu uso no ateliê para dormir a cesta e quando eu acordo de dormir a cesta que normalmente é uma coisa rápida desenho a almofada pronto e aqui é um esboço sim um esboço depois comecei a desenhar-lhe o padrão o padrão passou para aqui uma coisa mais matemática se quiseres é mesmo o padrão da quadrícula e tudo que lá está depois lembrei-me bom, o sonho que eu tive enquanto estava a desenhar neste dia nessa circunstância teria a ver com o chão da fábrica onde é produzida esta almofada que há alguns na Índia que eu não sei o que é nem sei onde é nem sei em que condições é que isso é feito mas repara, não sei, de alguma maneira queria estar aqui a transportar também esta ideia é que uma produção artística ela é extremamente ligada aos modos de funcionamento do mundo e nós sabemos que esses modos são muito desequilibrados e muito desiguais ou seja, para um artista ter um determinado tipo de liberdade artística que é aquilo que muitos entendem que tem que ser reclamado com cada vez mais veemência liberdade para produzir para poderes produzir dentro dessa produção não ser condicionado por um determinado aspecto eu acho que aprendemos num mundo perfeitamente capitalista em que funcionamos que para não pagares o preço de um lado há alguém que vai pagar do outro e esta ideia de almofada se calhar é um bocadinho a partir daí aquela coisa que me dá o apoio o conforto naquela circunstância mas alguém que provavelmente em condições não é necessariamente que tenham sido as piores condições do mundo não sei mas pode ter acontecido e essas coisas para nós tornam-se invisíveis para nós pessoas e para os artistas em particular que são aqueles obcecados obcecados com a ideia do trabalho e de produção pronto e a peça a exposição encerve como eu te disse como começa um bocadinho portanto a referência ao ateliê ao espaço do trabalho em si físico que aqui é aterrei literalmente aqui não é com essa peça que é uma peça que muita gente contribuiu literalmente a fazer a peça a ajudar a construir a peça a montá-la e é uma peça que para mim também é importante porque faz uma referência a dois artistas um deles mais importante mas que ainda está mais fantasmático no meio desta citação Ronnie Horn por um lado uma peça do início dos anos 80 lá estão os anos de Hegan e Thatcher e tudo a arrancar que é uma peça com feita é uma folha com aquelas medidas que temos ali é uma folha em ouro maciço maciço não é maciço é puro tem uma pureza de 99,9% que é o ouro mais raro que existe pronto não sabia disso não percebo nada agora mas pelo menos isto é isso essa peça é uma peça muito importante na dicotomia da revelação que eles vão estabelecer entre os dois artistas vão estabelecer entre si anos mais tarde Ronnie Horn vai fazer uma peça que é para o Gonçalves Torres e o amante dele que entretanto já tinha morrido de sida pronto mais uma das condições que eu também tive que atravessar enquanto pessoa viva nos anos 80 não com sida por enquanto não sou sério positivo mas às vezes o mundo a desenhar-se à toda volta de uma determinada maneira e isso foi muito importante para mim em termos de perceber o que era preciso bater o pé pronto como é que isso podia acontecer mas pronto essa peça basicamente é assim remata se quiser estas peças de chão que são ainda são sobre o desenho aliás acho que toda esta exposição tem muito a ver com essa coisa do desenho que é primária muito despida para mim é muito é quase gutural não me interessa se o desenho possa ser mais sofisticado ou não há qualquer coisa ali que é muito primário e eu acho que este o despojamento todo que eu quis trazer para aqui um bocadinho também é isso que é muito importante que queria agradecer nos meus irmãos e jorei para a gente que são todas bebidas ou que são estés Obrigado.